É o Spirit Captain Falcon, vai dar hype 3, 2, 1 Está aqui o Spirit dizendo que eu sou o mesmo Speed, como é que é? Bom, ok, gente vem aqui de 15D e o Big Lord vai com os seus secundários O boom é que é muito leve é muito leve é muito leve é muito leve É isso que eu precisava é isso que eu precisava é isso que eu queria ver só 60% de bomba com o site semestre muito perigoso, o Big Lord não sei se eu escolho porquê Boa Boa eu estava a ver isso acontecer o Big Lord tipo estava a dizer é só para vir do lado bom muito bom aspecto da parte do Big Lord tipo a notar que o King Lee estava sempre fora do offstate era bem perigoso para mim vai bem à frente um um dois um dois três um dois é é é é é um é é é é é é um Um bom Sitesmares Dois Sitesmares pequenos, outra vez no trap É um Omega Stage, entende? Nenhuma dessas coisas sem esportes saltar na parede Porque eles estão tipo Omega, gosta Isso é porque é Mewtwo Deu a ver com Pokémon Mas é um bom jeito Um Sitesmares Um Sitesmares Um vez sim faz cauda E faz cauda Que á Dois Um dois três Oh! Um Gordo Então é assim Quando o Gordo volta do walk Ele está aí no timing Perto agarra outra vez o Gordo E manda um de volta Hes serio? É bem difícil tipo Top tier, top tier, high level players que fazem isso, ah eu já vi jovens aqui, lá vem o Gordo para um lado, para o outro, para o outro, e para o outro. Ah, desapareceu! O SESPESTO NITO foi tão forte. O SESPESTO NITO é tão forte que obliterou o Gordo. O Gordo agora tem... Fá, eu, por ser claro, mas... Mas o que eu disse, pal, eu não sei entender o estômago dele. Não deu o senhor agora, eu sei lá. Vamos back, vamos back here. Tá, tá, tá a ter, eu... Tava ali, eu... Tava a ver o... Tava a dar um Smash aí, ah, se tipo se ele apanha um... Boa! Boa! Jato Smash! O Ginn, 1-0 ao Big Lord. O Big Lord agora tá tempo para considerar ser a mente a sua escolha, as suas escolhas de vida. Só que, essa coisa... Pá, é... O Sane e Ibok, um dos top players aqui de Portugal ganha 2-0 e vai continuar por tirar a sua onda. O Big Lord tem o mesmo martelado esta vez. Ah, tá boa! Ainda não aguento aqui. Ah, ok, ok, foi, vamos. Estamos aqui aos tiros brackets. O Big Lord martelado, mas agora o Big Lord vai... Meu, ele tem uma coisa no peiro e vocês já vão ver. Bom, o Big Lord agora vai com o seu main. Ele pensava que ia adorar. Mas... Vai, vem. Campo de senhores. Eu e o Coop já me devem ver no Battle. Quase, quase. Se não me metaste aqui, o putador foi fosa. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Uh... Não, não, não. Duas SD´s cada jogador SD Seri Spaghetti Nós chamamos SD porque Eu ia dizer uma coisa Eu ia dizer Spike Aehh De uma coisa que eu ia dizer Mas eu te vejo meu jogo Eu vou ver o jogo O que? O que? O que? É assim geral porque O que eu tenho que ter que jogar E a grande alta Sim, mas é que é isso. Há algumas, né? Grande coma aqui do Big Lord. Meu, a seguir pelos plataformas, para a plataforma da esquerda de cima. A seguir e depois do offstage, ganha o Spike aqui do nosso Big Lord. Da equipa Lope Mirates. Alguém está pedindo para tu fazer os erros. Vai dar o erro. O Kuro fez aqui um bom erro em request. Ok, ok. Vamos aqui ajustar outro dos controles. O Big Lord foi jogando a Disrespect a dizer que estava a jogar com os comandos errados e ainda ganhou. O que é que é isto, pá? Pá, todos os jogadores que querem com o Falcon Car, um punhado de portuguesa. Em geral, eles querem sempre com o Ganondorf. O Ganondorf, pá, além do... Não, não, mas pronto, nós temos oito viewers, está tipo ok. Pá, oito viewers? Claro. Isso é um recorde. Não, não, antes temos... Pá, chamem-lhe aos vossos amigos para ver aqui um split. Pá, tipo, pá, metam-me no Twitter, metam-me no Facebook. Também, metam-me no Twitter, metam-me no Facebook, só... 3, 2... ...am circuindo do vossa casa e paro-vos os votos para o teto. É, o que você disse? Está à segurança, a fazer... ...são psicológico. Uhum. Mind games... Mind games com violência, é? Não engolfei isto com ele. Olha isto, Mind game. Porque é uma jogada com a minha vida. Estão no platina. 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 Outra vez jogadores aqui corte loja na terra bem abrida do Dreamlight. Olha aqui o avio, avio jogaste muito bem. Vamos continuar aqui ativindo e ativindo isto já para mais tarde. Não vamos chegar ao seu erro. Tempo ainda tenido mas não é capaz. Para qualquer stand de ataque. Bons fight mas não é assim para matar. Oh! Sério. Está em um bom set. Mas olha e olha para a cor. Apesar do que é bom que vamos. É assim como ficar na cena. Tipo não é tanto como a central player de um. Tanto só o vendedor light. Estou provavelmente chica. Chica! Chica! Meu! Lógico! Boa! Ok. Assim. Estão aqui os Pink Fighters. Com Gordo. Eu não vi o que é que disseram mas tudo bem. Agora que podemos fazer um golpe aqui. Agora que podemos ver que aqui está bom. Vamos ver o que vai ficar. Este é um golpe de Georgia. É um golpe de Georgia. Só que ele fica. É um golpe de Georgia. É um golpe de Georgia. Não é um golpe de Georgia. Não é um golpe de Georgia. Muito bom. Muito bom. Pede desculpa a 5th porque a depressão está a falar com o PSO. Oh! Ele tentou fazer um espelho. Ok, o Bidord com uma boa vantagem. O Bidord ele tenta sempre... Ah ok quase me deu. 70 e 60 de dano mas ainda é suficiente. O Bidord ele tenta sempre. Ali o sweet spot do Bidord quer matar-me. O Bidord ele tenta sempre. O Bidord ele tenta sempre. O Bidord ele tenta sempre. O Spike da plataforma para mandar ele para cima. O Bidord as vezes não é o melhor para utilizar com antifras no meio do combo. Porque é bem vulnerável. O Bidord aqui. Oh! Oh! Boas jogadas do Bidord. Eu ia dizer. É assim. Eu ia dizer que em geral. Eu não queria só ver o Giro que estava a acontecer. Muito boa jogada. Mas o Bidord ele tenta sempre. Fazer ir off stage. Fazer spikes. Fazer knees. É um jogador bem estigoso e tem. Ele sabe o que está a fazer. E as pessoas são intimidadas. Tchau. 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 Tchau.